Sejam bem-vindos ao nosso canal, neste vídeo vou te contar algo muito interessante que vai acontecer na novela totalmente demais, Hugo fica milionário, isso mesmo, o dono do flor do laço e vai viver seus dias de glória com muita grana, Hugo é um homem trabalhador, ele teve que cuidar das duas filhas, Cassandra e Débora, seus dois tesouros, Sueli, sua esposa, o abandonou com duas crianças, Cassandra sempre fala que sua mãe não vale nada, Hugo é muito decepcionado com isso, o pai das meninas teve que tomar conta delas e do bar desde quando teve que fazer tudo sozinho, Débora que é estudante de química sempre foi mais ajuizada, já Cassandra mais espalhafatosa, mas antes do sortudo casar, ele namorou com Carolina na sua adolescência, a megera não quer que ninguém saiba disso, mas depois que ele fica milionário ela baixa a bola, ele é apaixonado por ela, tudo que ele mais quer é que Carolina lhe der outra chance, mas ela nem aí pra ele, Hugo sempre gostou de jogar na loteria e sempre teve esperanças de um dia ganhar na Mega Sena, Cassandra sempre achou que o pai nunca iria ficar rico, antes de Hugo ficar milionário, ela jogava na cara dele que ele nunca iria ficar rico e por isso ela tinha que ganhar o concurso de qualquer jeito para poder dar uma vida boa para eles, Hugo já fez várias loucuras por Carolina nessa novela, mas ela sempre desprezou o bichinho, mas um certo dia, o dono do Flor do Lácio faz o seu joguinho semanal na loteria novamente, mas só que dessa vez, não é um dia qualquer, esse é o dia em que a vida de Hugo e suas filhas vão mudar de uma vez por todas, porque ele vai jogar os números de sempre e dessa vez vai dar certo, assim que ele vai conferir o resultado do jogo de loteria, ele se depara com os números que ele sempre joga e descobre que está milionário, ele acertou dessa vez, então com o bilhete na mão, não aguenta a emoção e desmaia de tanta felicidade, dizendo eu ganhei, eu ganhei, as pessoas ali, inclusive Dorinha, jogam água na cara dele para ele acordar, assim que ele desperta, Dorinha diz, ai, graças a Deus acordou, quase mata a gente do coração Hugo, eu quase morri, eu achei que tinha acertado na loteria, Dorinha diz que ele ganhou mesmo, ele desmaiou com o bilhete na mão, ele olha para o bilhete e diz que acertou mesmo, eu estou milionário, eu estou milionário, ele diz isso e desmaia de novo, depois de outras cenas, Hugo chega carregado pelo povo no flor do lássio, se fosse você, você diria para as outras pessoas que você ganhou na loteria ou você preferia ficar calado ou calada, até por medida de segurança? Deixe a sua opinião nos comentários que deixarei um coraçãozinho para vocês, Hugo chega no bar e encontra suas filhas e riscado, então ele diz, Cassandra, Débora, vocês não vão acreditar, eu ganhei na loteria, Cassandra sem acreditar questiona, peraí, eu sou tão burra que eu acho que estou alucinando, paizinho me explica isso direito, então o pai continua, você não é burra filha, eu ganhei o prêmio acumulado, sozinho, nós estamos milionários, Carlos, Cassandra dá um grito de felicidade, Débora e todos festejam ali no flor do lássio por Hugo ter ficado milionário, em seguida, Hugo diz que hoje tem festa no flor do lássio e que está tudo liberado, menos as filhas dele, e todos vibram, Hugo dá uma entrevista para uma TV dizendo que jogou usando o antigo número de sua eterna namorada, Carolina, claro né gente, durante a entrevista, Cassandra fica na frente das câmeras com o pai, mas é chamada a atenção pelo repórter, que diz que ele está atrapalhando a câmera de filmar o novo ricaço, Cassandra sai de perto e a Débora diz para ela que hoje a noite é de Hugo, mas o novo milionário vai buscar a filha e diz ao repórter, que as suas maiores estrelas são suas filhas, então o rapaz fica meio sem graça e diz que depois eles podem fazer umas imagens com elas também, então Cassandra se toca e sai de cena, e o repórter continua com a entrevista com Hugo, mas o paisão chama a filha e bota ela para falar no lugar dele e sai de cena, Cassandra começa a dizer o que ela vai fazer com a grana, Dorina e Zé Pedro participam da festa e por lá Hugo pergunta para Dorinha se agora que ele está rico tem alguma chance com Carolina, Dorinha diz que não pode responder pela sua irmã, mas que adoraria ter um cunhado milionário, as mulheres ali ficam suspirando pelo novo milionário, Dorinha liga para Carolina avisando que Hugo está milionário e diz que agora os problemas da irmã acabaram, ou seja, ela tem que se juntar logo com ele, mas a jornalista diz que não e acaba desligando o telefone na cara da irmã, Hugo pergunta a Dorinha o que Carolina falou sobre a notícia, Dorinha conta que ela disse que está feliz por ele, só isso? questiona ele, Dorinha dá um conselho para Hugo dizendo para ele ir pessoalmente falar com a jornalista, depois de outras cenas, Hugo se arruma todo, coloca um terno e compra flores para impressionar Carolina, além de empadinhas, então ele chega na porta do apartamento da Megera, toca a campainha, ela atende a porta e ele diz, Carol é agora ou nunca, ele mesmo coloca as flores em um vaso ali na sala, se dirige a Carolina e diz, Carol você já deve imaginar o que eu vim fazer aqui, não é? Ela abre um sorriso e diz, tu deve estar muito feliz, não é Hugo? Ele diz, tô, tô muito feliz e quero fazer você feliz também, nesse momento ela para e fica pensando, então ele pergunta, o que foi? Ela ri e diz que não foi nada, mas em seguida fala, está olhando para o mais novo milionário do Rio de Janeiro, ele pergunta se ele está diferente demais, ela afirma que não, muito pelo contrário, é o mesmo Hugo de sempre, generoso, atencioso, sincero, então ele continua, deixa eu entrar na tua vida, eu esperei tantos anos por uma oportunidade para te dizer isso, ela tenta interrompê-lo, mas ele pede para falar e continua, antes eu me achava tão inferior a você, tão incapaz de oferecer alguma coisa, só o meu amor e as empadinhas, eu sei, de coração, mas é muito pouco para a mulher que conquistou tudo isso, uma mulher que... então ela resolve dar uma de humilde e diz, eu não tenho nada Hugo, perdi tudo Hugo, perdi meu emprego na revista que eu adorava, eu estou vendendo esse apartamento aqui, porque não posso mais pagar, eu estou só, eu estou sozinha, Hugo fala, porque quer, eu estou aqui e agora eu posso te dar tudo o que você merece, com lágrimas nos olhos, Carolina diz, toda mulher sonha com um momento desse, um homem assim que nem você, de coração puro, apaixonado, oferecendo o mundo para ela, pena que você chegou no momento errado, então o ricaço diz, Carol, eu sempre estive perto de você, ela diz que sabe, mas confessa que seu coração está destruído, e que não se sente mais capaz de amar ninguém, e você merece uma mulher inteira, uma mulher de verdade, essa mulher não sou eu, completa ela que deixa Hugo muito triste, ela para não deixá-lo mais triste ainda, resolve lhe dar um abraço de consolo, ele diz para ela, aceitar pelo menos as empadinhas, ela fala que vai comer todas, Hugo chega no flor do laço triste, e uma pessoa desconhecida, chega dizendo que ele é seu primo, com interesse na grana do cara, mas o novo ricaço, como não é nada bobo diz, que nem a conhece, Hugo conta a Cassandra, que Carolina não quer nada com ele, rico ou pobre, pintado de ouro, mas ela não o quer, ele diz que Carolina quer vender o apartamento, nesse momento, Cassandra fica logo animada com a notícia, e pede para ele comprar o apartamento de Carolina, na Barra da Tijuca, ele tenta dizer não, mas não tem jeito, ele vai mesmo comprar o apartamento de Carol, além disso, Cassandra vai pedir para Hugo comprar a totalmente de mais, e ela será capa da revista, e ficará muito famosa, é, realmente Carolina não vai aceitar Hugo, só porque agora ele está rico, Hugo e as filhas, se mudarão para a Barra, e alugarão o flor do laço para Elisa e sua mãe, Hugo então, irá namorar com Gilda, ele irá se apaixonar por ela, e eles vão se entender, depois, Sueli, ex-mulher de Hugo, que abandonou ele com as filhas, sabendo que ele está milionário, irá voltar por causa da grana, na sua opinião, ele deveria aceitar a antiga esposa, ou ficar mesmo com a Gilda, mãe de Elisa, gente, então é isso, Hugo vai realmente ganhar na loteria, e ficar milionário, o que você faria se ganhasse nos dias de hoje, 100 milhões de reais, deixe sua opinião nos comentários, que deixarei um coraçãozinho para você, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau Tchau, tchau